Fala, galera! Barba Ruiva aqui na área e estamos falando diretamente do Castelo da China. Tá, galera? Estamos na Eslováquia, aqui em Bratislava, no Castelo Animal, e hoje vamos falar sobre autoajuda, como que a autoajuda barata não vai te levar a lugar nenhum. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma pílula de sabedoria no futuro. Então, todo esse papo aí de autoajuda que fala, só mentalizar positivo que tudo vai cair no seu colo, segredos, caralha quatro, isso tudo não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que entender que a mentalização, a visualização positiva, sim, é legal, é super importante, mas sem ação você não vai chegar a lugar nenhum. Então, você precisa pegar toda essa visualização do objetivo, da onde você quer chegar, do que você quer modelar como um futuro ideal para a sua vida, sim, mentalizar, sim, passar horas refletindo e entendendo exatamente todas as pecinhas desse futuro ideal, mas se você não se movimentar, você vai continuar na mesma, que nem Einstein fala lá que loucura, não, insanidade... É você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É mais ou menos isso. Então, não adianta só ficar mentalizando, pensando, vendo TV e tomando pote de sorvete, você tem que se botar na ação, no jogo, executar coisas, e nada melhor do que você começar a planejar o seu futuro ideal e fatiá-lo em várias coisas que você possa trazer para o seu dia a dia. Então, qual o primeiro passo que você pode dar nessa direção? E o primeiro passo, apenas no curto prazo, também não vai te levar até lá. Você tem que ter uma estratégia de curto, médio e longo prazo. É uma noção básica aí de planejamento para te ajudar a se estruturar, é... Vamos lá. Em quanto tempo você quer atingir esse objetivo? Seis meses? Um ano? Três anos? Cinco anos? Beleza. Essa é a sua visão de longo prazo. Agora, vamos trazer para algo mais concreto. Crie um plano de ação, um roadmap aí que envolva ações e milestones e coisas importantes que você precisa desenvolver até o final desse objetivo. Por exemplo, eu quero lançar o meu projeto online e aí eu tenho que entender qual é o diferencial do meu projeto, como que eu vou gerar valor agregado para o público, quem é o público, o modelo de negócio, enfim, tudo isso daí você vai pensar na fase de planejamento e vai determinar uma data daqui a um ano. Beleza. Até lá, o que que deve acontecer de importante de hoje até 12 meses? E aí você vem trazendo de forma decrescente, até é um bom trabalho, qual é a última coisa importante que deve ter acontecido antes da data de lançamento? Ah, eu preciso botar ele no ar, tá com todas as redes sociais redondas, um planejamento de conteúdo, etc e tal. Beleza. Logo antes disso, o que que você precisa fazer? Ah, eu preciso contratar equipe para me ajudar com a parte mais técnica, porque eu não domino, tá? Ou eu preciso estudar, fazer um curso para dominar aquela situação? Então você vai trazendo tudo até a semana onde você tá, até o dia que você tá, porque depois você vai precisar criar rituais e rotinas aí que envolvam uma visão do mês, uma visão da semana e uma visão do dia. Então esse planejamento, essa produtividade vai ser muito importante para você executar coisas. Então não fique só no mundo do, ah, eu vou imaginar aqui, vai chegar tudo no meu colo, é, pensamento positivo, é, física quântica, blá, 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 tem muita besteira sendo espalhada aí pelo WhatsApp, vídeo de uma galera que não entende nada falando. Então a ideia é realmente você mentalizar positivamente, porque isso vai te botar num contexto de sincronicidades, né, coincidências significativas que podem começar a acontecer, você precisa estar olhando, enxergando elas ao seu redor, mas se bote em movimento, execute, vá para o game, bota para cantar, porque senão você vai ficar no mesmo lugar. Então, mensagem rápida aqui para mostrar para você que só refletir e atrair coisas positivas não vai te levar a lugar nenhum e ficar pensando apenas em coisas boas pode te tornar uma pessoa boa, mas não necessariamente vai fazer os seus sonhos acontecerem. A autoajuda contemporânea, ela chega a ser perversa de tanta ingenuidade que ela fica espalhando por aí. Você não deve apenas esperar as coisas caírem no seu colo, você precisa agir, entender que coisas ruins vão acontecer ao longo do caminho, as merdas fazem parte para te deixar mais forte, para você conseguir evoluir e se desenvolver. Então, não fique esperando, se bote em movimento, execute, dê o gás, porque assim você vai conseguir tornar os seus sonhos de realidade e não ficar lá, vendo Faustão, esperando que as coisas aconteçam na sua vida. Errou! E se curtiu, dê o seu like e compartilhe com uma galera que só fica pensando e não executa muito, porque assim você vai gerar valor na vida deles. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você vai receber todos os vídeos no futuro. E se você curte mensagens como essa sobre Lifestyle Hacking como um todo, só dá uma olhada em outros vídeos aqui, porque eu tenho certeza que você vai encontrar coisa legal para o seu desenvolvimento. Beleza? Até a próxima!